Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Dia 11 e 12 de fevereiro é o nosso carnaval. Principal evento a nível de turismo dentro do nosso município. E pelo pessoal, as comunidades, os setantes, todo mundo clamou dos presidentes, dos carnavalescos, que saem esse dinheiro antes do início, final de dezembro e início de janeiro. Porque no ano passado o dinheiro que a prefeitura colocou foi liberado pra eles, foi três dias antes pra eles do carnaval. Então eles precisam, pessoal, comprar os tecidos, comprar os carnavalesco, os materiais, o adereço. Então que a verba venha antes, que o prefeito pense com carinho e tem que se organizar lá, que essa verba saia antes pro pessoal poder se organizar. Porque o carnaval é turismo. E o turismo, pessoal, dentro do nosso município, que eu já tinha falado várias vezes, repito de novo, é emprego e renda pra toda a população. O nosso comércio, pros hotéis, enfim. Então que o prefeito pense com carinho e olhe e dê pra sair esse valor, que eu não sei quanto vai ser esse mês, não sei se algum dos colegas sabe quanto vai ser o valor. Então que saia antes do mês de janeiro, final de dezembro, se fosse possível. É isso um pedido que eu faço, eu acho que o prefeito, se estiver me ouvindo, que procure se organizar, que esse dinheiro venha antes pro pessoal poder fazer o carnaval. E onde, em caso, há bastante população em norte aqui, que vem pra cá, comunidades, nossos visitantes. Então é muita gente que vem pra nosso município. E nós precisamos organizar.